Escapamento esportivo dá multa? Você tá querendo saber isso? Então hoje eu vou falar pra você se escapamento esportivo dá multa ou não, o que pode e o que não pode. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer pra você as informações necessárias. Valeu, gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você que vem aqui querendo saber se escapamento esportivo pode te gerar uma multa ou não, hoje eu vou falar brevemente aqui pra você tudo o que é abrangido pela lei e como nós devemos agir. Escapamento esportivo não muda a característica do veículo. Escapamento esportivo não pode entrar como descaracterização do veículo. Por que que não pode entrar como descaracterização de veículo? Primeiramente, quando você troca um escapamento, nós estamos dizendo que você trocou a ponteira, você trocou a ponteira do teu escapamento. Então, a ponteira, ela é uma característica já de fábrica e você está trocando por um similar. Então, não entra como descaracterização. Nós temos que salientar bem o que é escapamento esportivo e o que é só o cano. Só o cano, pessoal, não entra como esportivo. Tem um ronco esportivo, mas você já não tem mais o silencioso, você não tem ali o abafador, não tem a ponteira. A ponteira pode até ter, mas você não tem o silencioso. Ou seja, você praticamente está com o cano direto, então não caracteriza escapamento esportivo. Pra você entrar nessa questão de não entrar, na verdade, na descaracterização, tem que ter um abafador. Tem que ter um silencioso junto, senão é descaracterização. Vamos lá, o que a lei diz? A lei vai nos tratar essa questão de escapamento esportivo com relação à poluição sonora. A poluição sonora, ela está presente, na verdade, a parte da lei que abrange isso é do Conama 252. Vocês procuram aí, Conama 252 é o que vai abrangir a questão dos decibéis que é permitido para escapamentos. O escapamento, segundo o Conama, ele deve atingir aí 95% decibéis no máximo em aceleração. Ou seja, quando você estiver acelerando, parar a acelerar seu carro, ele não pode emitir mais que 95 decibéis. Emitiu mais que isso, ele é passivo de multa. Mas, a resolução também vai nos trazer que carros que excedam esses 95 decibéis em aceleração, pode ser feita a verificação com o veículo parado. Ou seja, ele em marcha lenta não pode emitir acima de 95 decibéis. Isso está na lei, tá? Não, eu que estou falando. Isso está na lei. Se exceder 95 decibéis acelerando, você pode ir para a questão de marcha lenta. Com o carro, com o veículo parado, não pode exceder 95 decibéis. Ou seja, nós podemos trabalhar um pouco essa questão de ruídos. Quando está muito acima, a resolução permite que isso seja feito com o veículo parado para poder atingir os 95 decibéis. Agora você vai falar para mim, Rafael, tomei uma multa. E agora? Primeira coisa que eu falo para você que tomou uma multa. Primeira coisa para o fiscalizador te multar, ele tem que ter um decibelímetro, que é o equipamento que mede a quantidade de decibéis. Ele não pode medir, achar que o seu carro, que o seu veículo está emitindo a mais que 95 decibéis se ele não tiver esse aparelho, se ele não tiver, como é que por ouvido ele vai te afirmar, te dar toda a certeza que o teu escapamento está fora da medida. Não tem como saber que está fora da medida. Então, para saber disso, ele precisa do equipamento adequado para poder estar fazendo a medição. Não tem equipamento, ele não pode te dar uma multa. Te deu uma multa, não poderia te dar pelos meios legais, pois ele não tem o equipamento necessário para poder fazer a medição. Ou seja, é uma multa que você pode recorrer. A não ser que, igual disso, você esteja com só o cano. Se você tiver só o cano, meu amigo, não tem como você recorrer muito, porque o argumento dele vai ser que está direto. Ou seja, ele pode ainda argumentar, porque não tem um silencioso. Agora, quando tem um silencioso já, não tem como ele afirmar que está acima da tolerância permitida. Ou seja, fique muito atento se você tomou uma multa por escapamento, por poluição sonora causada por escapamento. Tem que ultrapassar 95 decibéis, e só com o equipamento que pode ser afirmado isso. Não pode ser afirmado pelo ouvido do fiscalizador. E hoje é difícil, eu não vi, pelo menos aqui no estado de São Paulo, na região que eu moro, os policiais que fiscalizam ter um equipamento desse, fiscalizar com um equipamento desse. Ou seja, você pode argumentar, lógico, com respeito à autoridade com o órgão fiscalizador, porém, mesmo se ele te aplicar a multa, você pode recorrer junto aos órgãos competentes, pois ele não pode te aplicar essa multa sem equipamento adequado. Então, se você estava querendo saber se dá multa, pode te dar multa se exceder esses 95 decibéis. Não excedeu, você não tem por que tomar multa, e se tomar, pode recorrer. Então, eu espero que tenha ficado para você clara essa questão de escapamento. Tomou multa, você pode recorrer. Se você não tiver ele solcando, você pode recorrer, que você tem grande chance de ganhar, porque não pode ser multado por poluição sonora, se não tiver o equipamento adequado, que é um decibelímetro. Então, se você estava com essa dúvida, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, ou se você ainda tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo a sua dúvida, e poder te ajudar ainda mais. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Então, eu te encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, falou e fui!